E aí, galera, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais vídeo. Desta vez, galera, eu vou estar trazendo um vídeo aqui jogando com o Oi, né, esse maluquinho. Daí eu vou começar a trazer ele quase em todos os vídeos, que ele é uma pessoa importante pra mim. E ele é gol, gol, gol pra mim. Lá, ele. Então, gente, vou estar trazendo esse vídeo aqui com o Facecam. Provavelmente vou estar trazendo os vídeos com o Andycam e depois vamos começar a jogar. Então bora começar uma partida aqui. Se você quer esse tipo de vídeo, coloca aí nos comentários e deixa seu like, tá? Pois é, né, novinha? Então, gente, vocês vão ver eu sendo problemático pela primeira vez na vida. Tipo, mostrando a cara. Bora, 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 bora. É, tu vai me carregar, é real. É que hoje eu tô jogando super mal, cara. Esse é o quarto vídeo que eu gravo com o Facecam, porque eu não tô conseguindo gravar. Não sei se você já conhece a Pigmine. Essa é uma loja que tem Discord. Os produtos que ela vende é Minecraft original, capa da Optifine, streamings, Discord Nitro e outras coisas. Faz em torno de três anos que essa loja existe. E no Discord, essa loja tem entre 600 membros. Então, acesse logo a pime.com.br. E compre seu Minecraft original com os melhores preços. Conheça agora o Cótica Tweaker. O Cótica Tweaker é o melhor otimizador de PC que você pode conseguir hoje em dia. Mas o que o Cótica Tweaker faz? Esse Cótica Tweaker, ele vai otimizar seu computador ao máximo, otimizar seu Minecraft e os jogos que você joga. Ele vai te dar menos ping e mais FPS. Usando o cupom DEC3K, você consegue 5% de desconto em cada um deles. Tipo, agora. Gravei quatro vídeos, só que nenhum deu. Porque eu sempre morri. Fazia a ponte por cima e quebrava a cama. E daí me matava depois. Ah, mas eles caras colocaram uma de... Isso aí é inaceitável. Vamos matar o Randola! Mata o Randola! Quebra, quebra, quebra. Eu mato o Randola. Ué, quebrou, GG. Peguei as duas kills. O meu PC tá... Tá, 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 tá. Guarda pra quando tu morrer. E ele, não morro. Eu sou imorível. Sou o Xandão, o último herói da Terra. Ah, e você... Se você não compartilhar o canal pra um amigo seu, uma amiga, um amig... Você é imorível. Tá? E, mano, porque esse canal tá chegando... Esse canal tá chegando a 5K, galera. Então eu preciso da ajuda de vocês. Porque o canal tá crescendo. E eu... Não, 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 não. Não tem um perique. Mano, é tipo assim. Os memes ficam bons. Só que com can... Não dá. É estranho que... Que can, em inglês, é o... É outro significado, né? Meu Deus! O cara tá me seguindo. Eu sou randola, moço. Não me... Don't kill me, bro! Holy, bro! Ele só vai... Eu sou randola. Eu sou randola. Tô cego. Ah, meu Deus. Não dá pra ir em nenhum time. Nós vamos nos encontrar. Deixa eu só... Dupa, 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 dupa. Se dá a vida. É tenso, é tenso, é tenso. Pega, oi. Quero, quero, quero. Eu não vou armar. Eu não vou armar. Randola. Deixa eu só pegar... Tu tá vendo dessa forma? Ali ele, ali ele, ali ele. Ah, ele. Caraca, o oi é muito tchau. Tem ninguém... Ó, ó, verde, 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 verde. Cian, 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 cian. Ele já tá correndo, ó. Ah, tadinho, mano. O quê? Andola. Não morre, amigo. Tô morrendo. Ele é muito forte ali. Joga muito bem lá aqui. É brincadeira, irmão. É brincadeira. E companheiro, eu tô dizendo pra você. É uma extrema mentira. Ele sabe usar em pá? O quê? Ah, deixa eu tentar matar ele. Vamos, vamos, vamos nós dois juntos. Vai provar do próprio vermelho. Tá, vamos ver o oi jogando. Oh, meu Deus, ele é muito bom. O verde, ele está no mapa. Comendo as esmeraldas. Tá de água. Tá de água. Caraca, quanto ferro. Será que consegue tancar ele? Ou melhor, será que ele consegue te tancar? É, não consegue não, você. É vesgo. Ele vai ficar de água e vai ficar te atirando. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ah, ele é muito randó. Caraca, você vai ganhar dele, eu acho. Melhor é o Nick. Linda Amorico. Nossa. Meu Deus, eu acho que ele saiu mais bonita. Não, cuidado, 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 cuidado. Vai, 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 vai. O arco dele é encantado. Cara, já está aqui, o cara, já está aqui, o cara, já está aqui. Ele já estava na partida passada. Nossa, está muito randólico. Caraca, está muito ruim, cara. Não sabe ganhar. Só um tempozinho. Só um tempozinho. Até que pega esses blocos aqui. Rando. Seu rando. Seu rando. Seu rando. Nossa, calma, e agora? Cala a boca. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, porque na calma eu vou ter mais rápido que você. Olha, está caramba. Esse cara na mão. Eu roubei todas as que eu estou nem aí. Linda, morico. Deixa eu humilhar ele, daí tu mata... Ah, desculpa. Tem TNT, tem TNT, tem TNT. Tentar quebrar, vou tentar quebrar. Eu spope, eu spope. Não, não. Opa. Você está a brincar com o cara na mão. Deu muito medo. 5% de energia do telefone. Acho que eu vou ter que desligar. Hum, vou ter que desligar, pessoal. Está com 5% de energia. Caraca, vou ter que desligar. Vou continuar a play aqui. Ah, gente. É, infelizmente não tem mais... Mais scan, porque do nada... Melhor é lembrar do significado, está ligado, dessa palavra. Tá, gente, já estou indo para outro time aqui com o Oi. Mano, eu... Não sabia que ia acabar a bateria tão rara. Caraca, vai demorar muito para editar esse vídeo, você é louco. Só um, só um, só um, deixa eu matar ele. Ah. Você consegue? Ah, está cheatado. Está cheatado. Ele está cheatadaço, mano. Dá para ver isso. Olha isso, mano. Esse cara... O cara está cheatado, mano. É isso, mano. Obrigado por participar do vídeo. Estamos juntos. Roids. Estamos juntos. Falou. É nóis. Estamos juntos. Tchau. Até o próximo vídeo, galera. Ah! Assassinato. Meu Deus. Cadê o link? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti